Situação de momento, a gente retirou uma vítima agora, consciente, orientada, foi para o hospital e nós temos uma vítima lá dentro, infelizmente está em óbito. Então nós vamos agora fazer um procedimento para a retirada dessa vítima. É um procedimento demorado porque o local está instável, eu vou precisar de um guindaste porque tem uma viga, então eu vou precisar de um guindaste, vou precisar fazer um trabalho com segurança para a retirada dessa vítima fatal. Todos os outros ou estão no hospital ou estão em casa. Quem me passou essa relação foi a empresa. Nós conferimos, reconferimos, conversamos com a empresa, então a situação atual é essa.